Nossa! Headshot! 921 metros! Nossa! Headshot! 921 metros! Aí não tinha nem como se errar. Vai de novo, vai de novo. Ué, ele bateu na gente. E você acertou a TV. Mas não deu o skill pra você não? Ué, ele bateu na gente. E você acertou? É isso aí, você...